Cê não avisou pro meu coração Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o AVENAVI cairia perfeito pra mim Lá velho é roupa de cama Vai inserir teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fude supermercado Com pra ver jeito que o meu acabou Baterão não limpeza Não limpa sujeira Não limpa amor Lá velho é roupa de cama Vai inserir teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fude supermercado Pra ver jeito que o meu acabou Baterão não limpeza Lígua sujeira Não limpa amor Cê não avisou pro meu coração Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o AVENAVI cairia perfeito Pra mim Lá velho é roupa de cama Lá velho é roupa de cama Vai inserir teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fude supermercado Com pra ver jeito que o meu acabou Baterão não limpeza Lígua sujeira Não limpa amor Lá velho é roupa de cama 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 Vai inserir teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fude supermercado Com pra ver jeito que o meu acabou Baterão não limpeza Lígua sujeira Não limpa amor Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus